Tá pronta? Vamos lá. Se a Luz Estrela não quiser cantar, ela não vai cantar. Stan! Mas que surpresa! Nossas pesquisas indicam que 76% de prováveis espectadores vão fazer de tudo pra assistir o programa por causa da Luz Estrela. Quanto a você, 53% talvez gravem pra ver depois. Eu acho que isso significa que ela pode dar as cartas. Não acha? Então que tal eu cair fora, Stan? Como ficariam os números? Depois do rombo que você provocou na sua imagem no ano passado, eu diria que você tem sorte de estarmos produzindo essa farsa. Mas a festa é sua. Pode chorar se quiser.